Bom, pessoal, agora como nós fazemos para enviar as tarefas, trabalhos e lições que o professor enviar? Então, primeiramente, eu acesso a sala de aula da matéria correspondente e venho em atividades. Para esse primeiro exemplo, eu tenho aqui a atividade chamada imperialismo. Eu clico em ver a atividade, leio as instruções que o professor postou e os materiais que ele enviou também. Caso o aluno tenha alguma dúvida, queira fazer algum comentário ou, enfim, tirar alguma dúvida relacionada ao trabalho, ele pode utilizar tanto o comentário da turma, onde será visível para todos, ou comentários particulares, onde somente o professor vai visualizar esse comentário. Para entregar o trabalho, basta o aluno clicar em adicionar ou criar. E caso seja uma foto, alguma imagem, o aluno pode enviar essa atividade clicando em arquivo, ou selecionando algum arquivo que esteja dentro do Google Drive. Ele pode selecionar também desenhos, planilhas, apresentações e documentos, que é o nosso caso aqui, que o professor pediu uma dissertação. Então, essa atividade, o aluno vai escolher conforme as instruções do professor. Então, eu clico em documentos, ó, criando documentos Google. Clique no documento criado. E é nesse momento, é nessa página, em que o aluno escreverá a dissertação. Assim que ele terminar o trabalho, basta ele clicar em entregar, aqui no menu superior. Ele vai pedir a confirmação novamente, ó, entregar atividade, um anexo será enviado para imperialismo, terá o nome do aluno e o nome da atividade. Basta clicar em entregar. Pronto. O que mudou aqui para nós? Seus trabalhos já constam como devolvido. O professor já recebeu um alerta, né, dizendo que o aluno entregou o trabalho. Tudo bem? Agora, vamos para outro tipo de atividade. Eu tenho aqui, novamente, na aba atividades, eu tenho um trabalho, uma atividade, aliás, chamada Primeira Guerra Mundial. Clico em ver a atividade. Essa atividade é um pouco diferente. Para fazer a entrega, eu não preciso, como a outra, adicionar uma atividade, um arquivo, uma apresentação, um documento. Basta eu clicar no formulário, ó. Então, assim que eu clico nesse formulário, o aluno é direcionado para um formulário de atividade sobre a Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Basta o aluno responder e clicar em enviar. Agora, eu voltarei para a tela inicial da nossa sala de aula e mostrarei como podemos participar de uma aula ao vivo. Clico em Atividades novamente e clico na opção Google Agenda. Para essa aula ser realizada, é necessário o professor criar um evento, criar uma aula ao vivo. Note que esse calendário, ele traz aqui as atividades que eu tenho que entregar e consta que é a aula ao vivo que o professor programou. Então, o aluno pode clicar aqui nessa aula ao vivo, nesse evento, e clicar em Participar do Hangouts Meet. Detalhe, o aluno deve ficar atento ao dia e horário em que a aula será realizada. Certo? Quando chegar a data e o horário, basta clicar em Participar do Hangouts Meet. O aluno aqui terá a opção de participar através da câmera e do microfone e clicar em Participar agora. Participar do Hangouts Meet. Obrigado.